E aí galera, beleza? Aqui tá falando Alpatif, sejam muito bem-vindos a esse que pode ser o último vídeo de Mario Maker aqui do nosso desafio de 100 Marios A gente tá no mapa 11, a gente tem 5 vidas, existe esperança? Existe, depende muito desse mapa, depende muito do próximo mapa Esse deve ser o último episódio, porque são as 5 vidas finais, mas também estamos na reta final, a gente chegou longe, a gente vai fazer o mapa do Yellow Sour, Castle Battle, Pixels Aqui, esse aqui já ficou fácil, beleza, a gente deu sorte, pegou o Mario World ainda, que é um Mario que eu mando bem Não é o melhor, eu não sou bom em nada, mas no Mario World eu sou razoavelmente Eu perdi a vida da forma mais tosca possível, sim, perdi Podia ter feito isso? Não, podia Mas a gente vai insistir, amigos Esse é o episódio final, dessa brincadeira aqui do Mario Maker Esse nosso desafio que foi tão divertido, que eu espero de verdade poder fazer outras vezes com vocês Então vamos fazer o seguinte, agora, essa aqui é a tartaruga Presenta-lhes a tartaruga, tartaruga bate, tartaruga volta, tartaruga... Ai, cacete, que susto Não era pra ter feito isso Eu buguei tudo Calma Eu precisava ter subido rápido Ah não, calma, tem mais um P aqui, ok, foda-se A gente conseguiu fazer isso aqui, ok, é o que eu pudesse fazer Nem sei porque eu subi aqui, mas eu subi mesmo, foda-se Ai, eu não queria vida, amigo Ai, amigo E agora, o que que eu faço? Foi o seguinte, vou pegar essa mola Pega a mola, Marinho Pega a mola, Mario, cacete Ai, boa, peguei Vambora, pra aqui Tô levando essa mola Pra quê? Não faço ideia Mas tô levando Não, não tá me parecendo nada Buh Deixa esse bicho ir embora Vem embora, bicho Ok Ok Parece que tá dando certo Ah, pegou fogo no meu pulo, véi Pera que eu matar esse bicho não vai adiantar muita coisa Ele é bom por causa de ter uma pena Mas não é exatamente o que eu estou procurando ainda São três vidas no castelo Yolosaur, amigos Peguem esse ID e façam esse mapa, caso eu não consiga, sabe? Patife, eu consegui Sou muito menos burro do que você, rapaz O seguinte, aqui é fácil, né? Aqui eu já peguei as manhas, mais ou menos A gente vai pegar esse bicho aqui, pisar Deixa aqueles ali, eles ficam presos, né? Espera essa parada voltar que vai matar o doido A gente pisa aqui de novo, sobe aqui, ok Sem dificuldades Aqui embaixo tem um bug que voa Por algum motivo eu acho que eu tenho que pegar ele Vai voando por ele aqui, voando baixo Ok, dropei dessa bagaça Pulei esse aqui Pulei esse aqui Pulei esse aqui Pulei esse aqui O que eu tinha esse aviso pra entrar? Eu não sei, mas eu entrei Meu Deus do céu, mudou pra cavernas Eu tô no esgoto do castelo Alívio E agora? Não sei pra onde ir Ok, vamos pra cá Ai, posso ter perdido a florzinha Mas beleza, matei o cara Tem um cano aqui perdido Vou esperar esse bicho ir embora Mas se vir nesse cano perdido Ele deve me levar pra ele Sobe, 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 sobe Calma, fica parado, Patrife Ele vai prender ali, ó Ele não prende Ele não prende Prendeu Aê, garoto, tô meio dano ainda Ok, aqui uma vida Ótimo Tô exatamente o que eu precisar E aí? Fui trollado Fui trollado de novo É Fui mega trollado de novo Hum, pra eu passar aqui vai ser foda Passei Passei Entrei no cano A gente volta pro ponto que a gente tava Boa, garoto Yoshi Só vem criatura linda Beleza, passou Só fica parado aqui Ele foi embora Ai, meu Deus Ai, cacete Tá bem tão bem nessa, véi Sobraram duas vidas São as duas vidas finais, amigos Vocês acompanharam? A derrota Associei vidas A gente foi bem Eu acho que a gente foi bem Eu não tô chateado com o nosso desempenho não Tô feliz Mas ainda dá pra passar Eu ainda não desisti Joguei por aqui Pulei Pans lateralmente Foi A gente vai Esperar os bichos chegarem perto, né? Fizendo essa bagaça Ah, me ferrei Tinha que ter pego essas coisas aqui antes Foi o seguinte Vem casco Para o casco Pula o casco Fiz aqui Bate aqui Ok, foi Ótimo Por enquanto tudo dando certo A gente joga esse bagulho pra cá Beleza Tudo isso aqui a gente foi descobrindo na marra Nesse tem foda, véi Tem muitas coisas que eu não ia conseguir descobrir Se eu não morresse, né? Isso na verdade que torna esse mapa um pouco mais injusto Assim Tipo, você tem que morrer pra descobrir as paradas Nossa, ainda bem que eu entrei aqui Porque tem uma florzinha muito fácil de pegar por aqui, ó É só vir aqui Beleza Pula aqui Pans Bati Florzita Pegamos Volta pro nosso caminho aqui Da roça, né? Desce esse bicho decente Mata ele Entra nesse cano Ok, tudo dando certo, amigos Pra cá, Yoshi Tamo bolado Tamo full set aqui Isso aqui é o full set do Mario, né? Fizei aqui Despecou Subindo ainda no Yoshi Beleza Beleza Ah, eu não olhei aquele negócio ali embaixo, amigo Ah, eu tinha que ter ido por cima Puta vida Era só pra isso aqui, ó Ah, eu errei de novo Ah, eu errei caindo fogo Puta, eu fiz tudo certo e tudo errado ao mesmo tempo É a última vida, senhores Estamos aqui a um Mario De acabar o nosso desafio dos 100 Marios Espero que vocês tenham gostado da série Espero que tenhamos mais Lembrando, vai ter mais Mario Maker Tem o desafio dos inscritos Tem muita coisa Se vocês quiserem mais desafio dos 100 Marios No Expert Vai ter Porque eu gostei muito de fazer isso aqui Minha experiência é muito boa Ah, mesmo quando eu faço as cagadas assim Esqueci que esse vídeo Nossa, ainda bem que ele tem essa parede invisível bizarra Ok, três vidas no mapa Se eu passar agora Ainda existe esperança, amigos Vamos lá Vamos jogar aqui, ó Freiei, pulei Ok, foi Até aqui a gente tá sambando, velho A gente aprendeu tudo já Vamos aprender, ó Olha aí, ó Olha aí, a gente sabe todos os atalhos Todos os saltos Todos os... Tudo, a gente sabe tudo Subiu aqui, ó Pegou as florzinhas Mario, a gente subiu tudo isso sozinho, velho Vai se puder Foi muito lindo Foi uma experiência muito linda Essa experiência dos 100 Marios Eu tô me sentindo um jogador de Marios Profissional agora Será que existe isso, né? Ah, putz, a grila Agora eu me ferrei porque eu tô muito arrogante, né? Mereci Ok, então eu pego o Yoshi Pula pra cá, mais ou menos Faz o percurso das chamas Opa, errei Errei, errei Errei, mas deu aí Arranhei o Yoshi Não, não deu assim Desastre final Último desastre Chama agora essa vida aqui Não Eu não consigo matar esse bicho A série continua Está viva A gente começou com 5 vidas E terminou esse episódio com 4 Tem mais um episódio Essa série, pra você que gosta Ela tá sobrevivendo assim, ó Ela tá sobrevivendo Sabe a hashtag eu acredito? Esse é o momento Mande aí a hashtag eu acredito No campo dos comentários A gente vai se ver na próxima Um beijo Até lá Fui!